A noite de sexta-feira e a madrugada de sábado foram de caos em Hong Kong, com confrontos entre manifestantes e a polícia. Bancos e estabelecimentos comerciais foram vandalizados e estações de metrô fechadas após mais um ato contra a lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Mais de mil pessoas foram às ruas para protestar contra a decisão da chefe do governo, Carrie Lan, de aprovar uma lei que visa identificar mais facilmente os black blocs nos protestos populares, que acontecem no território há quatro meses. Neste sábado, o panorama é de uma Hong Kong paralisada, com as estações de metrô ainda fechadas, assim como boa parte do comércio. Carrie Lan gravou um vídeo de cinco minutos, no qual condeno o que chamou de atos extremos, impactantes e degradantes. A chefe do governo local pediu que a população se volte contra os manifestantes violentos.